Olá amigos, aqui eu sou o Matheus Chibusto, do canal Cicatom. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem um like, que sejam membros de nível 3 desse canal, para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual, que é o nosso curso de formação continuada e principalmente que rezem por mim. Bem, recentemente, o Papa Francisco fez uma declaração muito polêmica, na qual ele dizia que a Ucrânia deveria tomar a iniciativa em estender a bandeira branca. E foi algo muito criticado. Muito criticado mesmo. Mundialmente. Bem, dizia aos políticos do cardeal Cazzaroli que o Vaticano tem uma política de certa transigência em relação a esse bloco oriental, que na época era do Pacto de Varsóvia, e depois que ele caiu dos seus sucessores russos. Por exemplo, o Vaticano, mesmo depois da queda da União Soviética, ele se negou a reconhecer o título de patriarca do arcebispo maior da igreja greco-católica ucraniana. Para quem não sabe, a Ucrânia tem muitos católicos de rito oriental por causa da União de Brecht, que foi realizada na época da comunidade polaco-lituana. Certo? Foi feita a União de Brecht, na qual os bispos de rito bizantino, daquela região, ingressavam na igreja católica. Certo? Eles entravam para a igreja católica. No passado, muito mais coisa era de maioria católica. Por causa de perseguições dos Romanov e da União Soviética, o número de católicos de rito oriental foi muito destruído. Mas, na Ucrânia, eles estão passando por uma certa renovação. Certo? Inclusive, de cada cinco católicos da Ucrânia, um é um converso. E a igreja greco-católica se tornou, nos últimos anos, um símbolo de resistência como já foi. O Vaticano nunca aceitou nomear o arcebispo maior da igreja greco-católica nunca aceitou nomear o patriarca. É um título que os ucranianos católicos usam abertamente em relação a ele. E, de fato, o Papa Francisco, até onde eu saio, nunca nomeou o arcebispo maior atual cardeal. Também. Meio que com medo de desagradar a igreja ortodoxa russa, que está sendo basicamente obliterada da Ucrânia, nesse momento. Criaram lá um patriarcado ucraniano. Tem dois, na verdade, rivais. Ele é totalmente submisso ao Zelensky. Inclusive, o Zelensky mudou a data de comemoração do Natal com a data ocidental. Que é um caso particularmente bizarro de César ao papismo. Um jubileu mudou a data de comemoração do Natal da igreja ortodoxa. Isso aí, a igreja católica passa a ser vista como um sinal de resistência. Inclusive, salvo engano, o arcebispo ortodoxo de Portava pediu para se reconciliar com a igreja católica. E a igreja católica cresce muito na Ucrânia. É um dos poucos países onde a igreja católica cresce. E os governos dessas repúblicas pró-russas, repúblicas entre aspas, são abertamente anticatólicos. Naquele memorando demos do cardeal, ele já dizia o seguinte, o Papa Francisco demorou muito a condenar a Rússia na guerra da Ucrânia. Ele fez aquela declaração de que o patriarca Cirilo era o coroinha do Putin, mas ele demorou. E, de fato, o Papa Francisco é alguém que não se porta com a defesa do catolicismo pelo mundo. A verdade é essa, né? A verdade é essa. Ele fez um acordo com a China, que é o que eu, Mateus Tibúcio, já defendi, meia culpa, mas que teve apenas o efeito de restringir ainda mais o catolicismo na China. E ela tem uma política de tolerância muito grande. Ele tem um entanto e cordial é muito bizarro com a Rússia. Uma espécie de política de conceder coisas demais à Rússia. Uma política de concessão máxima à Rússia. Veja, eu, Mateus Tibúcio, acredito que a solução para essa guerra é uma armistice, de fato. Para você dizer que a Ucrânia deve estender a bandeira branca, é algo um tanto absurdo. aliás, o Francisco é alguém que parece estar em uma posição para o qual é totalmente despreparado. Intelectualmente, aliás, se vocês forem ler os livros antigos, as entrevistas antigas do Papa Francisco, vocês verão que o Francisco de antes parecia ser alguém muito mais inteligente do que o Francisco de hoje. A verdade é essa. Não sei se houve aí um processo demencial. Também, ele é um pontífice cooptado por uma unidade de ação revolucionária. Unidade de ação revolucionária de jesuítas radicais da América Latina e dos Estados Unidos. Nisso aí, ele incorpora tanto essas pautas de gênero para as quais a teologia da libertação e similares degeneraram após essa rearticulação global da esquerda, da política econômica para a política sexual, como também você tem aí um elemento pesado de terceiro mundismo. Você tem um elemento bizarro de terceiro mundismo proveniente desses atavismos da velha esquerda latino-americana. Como dizia o Imai Codion, ele é um peron eclesiástico, que acha que tudo se resolve à base da politicagem e do arbítrio, acha que um arbítrio ditatorial pode mudar qualquer coisa, certo? Infelizmente, o Papa Francisco, ele está para o velho papado, certo? Como um ditador qualquer está para um antigo rei, certo? Como Napoleão está para, sei lá, Luiz XIII, mesmo, não é? Não é isso, né? E o Papa Francisco está se tornando muito claramente uma figura claramente desacreditada no mundo. vejam, a igreja ortodoxa copta ontem disse que vai suspender qualquer diálogo com a igreja católica por causa das bênçãos e uniões homoafetivas da fiducia suplicâncias. E a igreja copta é uma igreja que é particularmente dada a diálogo ecumênico até com o Conselho Mundial de Igrejas e toda essa porcaria aí. Ou seja, o efeito pontificado de Francisco é se tornar um pontificado cada vez mais desmoralizado. A direita não respeita mais o Papa Francisco. Inclusive, eu acho que nos próximos anos vai diminuir muito esse negócio de conservadores do mundo inteiro se converterem à igreja católica. Se continuar no ritmo em que está. A esquerda já está desiludida também com o Papa Francisco porque ele é favorável a esses regimes terceiro-mundistas que hoje estão se aliando com essa altilote internacional como é o caso da Rússia. E hoje em dia com os progressistas do mundo inteiro defendem basicamente uma intervenção americana permanente a lá não é conservadorismo para garantir essas pautas progressistas eles estão também com raiva do Francisco. E acaba que ele é um pontífice que não é respeitado por mais ninguém. Vejam que o memorando do cardeal Pell aquele memorando Demos que é um memorando diga-se de passagem muito latitudinário certo muito digamos assim muito moderado ele já sabe falando não existe questão isso é algo unânime e incontestável o pontificado do Papa Francisco é um desastre infelizmente aqui a opinião minha muita gente nem vai gostar do que eu vou dizer uma coisa que avacalha muito o mundo é essa gerontocracia hoje em dia a verdade é o seguinte hoje em dia o mundo é governado em grande parte por idosos e não tem sabedoria nenhuma aliás bumba idoso não é sábio certo bumba idoso não é sábio e nesses velhos aí que mandam no mundo como esse Papa Francisco esse Closfab certo esse BD certo esse Xi Jinping não é sábio não é sábio não é sábio dito para quem quiser ouviu o Papa Francisco não tem sabedoria não é um homem sábio certo o sujeito que se deixou optar totalmente por uma unidade de ação revolucionária ele que quando o jovem era considerado uma figura relativamente conservadora ele não tinha fama de progressista o sujeito meio peronista meio político acredita que meio que tudo se resolve na base da politicagem por uma unidade de ação revolucionária e já é o resultado aí nem na Argentina o povo gosta do Papa Francisco nos jornais da Argentina sempre que tem alguma notícia referente a ele eles fecham a sessão de comentários eu acho que só no Brasil hoje em dia que o Papa Francisco é alguém amplamente respeitado e olhe lá e olhe lá porque os bolsonaristas são ainda 50% da população brasileira no mínimo bolsonaristas e direitistas no geral direitistas no geral 50% no mínimo votaram do Bolsonaro se você for tomar como base o resultado oficial das eleições foi mais ou menos 51 e 49 então assim até no Brasil era já alguém que pensando bem já não tem mais tanto respeito certo mas ainda tem muita gente no Brasil que tem uma veneração pelo Papa Francisco mais do que em outros lugares vejam criou-se o mito de que o idoso é alguém capaz de exercer qualquer ato sempre o mundo está vendo o resultado aí enfim olha fiducia suplicança via motivo para um conservador criticar a igreja católica porque a igreja católica não aceita divórcio não aceita contracepção ela ainda estava à direita da maioria dos conservadores para a igreja ortodoxa aceita divórcio e contracepção por exemplo mas agora que vem essa praga dessa fiducia suplicança certo nem isso mais nem essa reserva moral a igreja católica tem mais certo então assim a igreja católica hoje virou instituição que perdeu a sua respeitabilidade o pontificado do francisco e eu acho que no futuro se o mundo ainda existir ele será muito mal lembrado pelos católicos você tem a cada dia mais na igreja católica uma separação entre o povo de Deus e a hierarquia que parece que está cheia de loucos embora isso esteja mudando certo loucos e mal intencionados no que isso vai acabar eu não sei não sei eu acho que mais cedo ou mais tarde isso vai colapsar em situação muito caótica a grande maioria dos seminaristas hoje já são conservadores ou tradicionalistas isso é algo mostrado por amplas pesquisas eu acho que esses progressistas e malucos dentro da igreja católica estão tentando ganhar tempo para vacalhar o negócio o máximo possível o que aliás é a cada dia mais a minha opinião quanto aos boomers em geral a cada dia mais a minha opinião quanto aos boomers em geral pois é fundamentalmente isso um forte abraço a todos até logo